Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Ropes, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, segunda-feira chegou, e agora é de passar lá para fazer aquele tour lá dos nossos NPCs e ver o que tem à disposição. Gente, um lembrete aqui, ó, o que eu preta esse aqui, tá? Nightwave, termina daqui três dias, tá? Ainda vai passar uma semana sem Nightwave, então aproveita aí, você tem só três dias para fazer Nightwave, beleza? E também aqui, tem um alertinha aqui do evento, né? Começou, acho que foi ontem, se não me engano, tá? Então você tem aqui, ó, a skin do Rino, tá? Mais a arma aqui, tá à disposição até, você tem aqui uma semana, não, onze dias, tem bastante tempo, beleza? Bom, primeiro o que a gente vai fazer, a gente vai dar uma olhadinha aqui no Tenshin, né? Vamos lá no Tenshin, vamos ver que tem disponível o Sindicato Neutro aqui. Lembrando, para você ter acesso ao Tenshin, você vai ter algumas jornadas, tá? E também você vai ter que fazer o quê? Trocar a essência de aço e fragmentos de rivens, também, para poder trocar com os NPCs aí, tá? Então, ó, vai ter que fazer a jornada da nova guerra, não vai ter que liberar nada assim, você tem que liberar todos os planetas, todos os mapas, são 250 missões, tá? Libera tudo isso, aí você vai ter acesso aqui ao Tenshin, que chama Percurso de Aço, beleza? Vamos ver que estamos disponíveis aqui no nosso Tenshin. Aqui, a gente vai trocar a essência de aço, tá? Isso aqui, ó, essência de aço por alguns itens. Tem 50 mil cuvas, gente. É, aqui você vai gastar uma hora e meia, mais ou menos. Vale a pena, tá? 50 mil cuvas por 55 essências de aço, é um preço legal, beleza? E aqui tem um decodificador de rivens, se você pegar algum rivens que você acha meio difícil você abrir, você pode estar trocando aqui, tá? Então, vou estar trocando aqui também, vou comprar aqui, dá pra ser 20. Aqui, eu sempre deixo 15, tá? Ixi, vou gastar aí aqui, sempre deixo 15 aqui. Estou gastando algumas armas aqui, ó. Vamos lá, compra, deixa mais aqui. Aí eu estou pegando algumas arminhas que eu não estava jogando muito com elas e estou pano, beleza? E aí você troca aqui, como tem bastante curva, eu vou deixar pra passar, mas vale a pena, tá? Então, agora vamos dar uma olhadinha em um outro NPC, que é lá na terra, que é na Vigia de Ferro. Nesse NPC que eu vou visitar agora, você vai trocar o quê? Fragmentos de rivens. Você encontra ele em várias missões aí, só matar os bichos, ele cair dos inimigos exímios, tá? A gente vai lá agora aqui, ó, na terra. Cadê? Aqui, ó. Na terra aqui, ó, certo? A gente vai ter aqui, ó, Vigia de Ferro, ou Idlewake, que é em inglês. Aqui você, pra ter acesso, você vai ter que fazer a corrente de heros, tá? Então, assim, o jogo a gente já conhece, você tem que fazer as missões, tem que fazer as jornadas, libera tudo também. Pra você também ter acesso a fazer dúvire, né? Então dúvire também você tem que... Dúvire não precisa, mas era bom você liberar também aí algumas jornadinhas, tá? Dúvire, no caso, não precisa de nada disso. Vamos lá. Vou trocar aqui, ó, lá uma casinha ali, no Paladino, tá? O NPC Paladino. A gente vai pegar 10 fragmentos de riven, trocar por um riven. E aqui também tem curva, vale a pena, tá? Ó, vou vir aqui e vamos trocar aqui, ó. Tá vendo, ó? Fragmentos de rivens aleatórios, tá? Então você vai pegar aqui, desculpa, 10 fragmentos de rivens por um riven aleatório. Tá vendo aqui, ó? Demora uma semana pra voltar novamente, tá? Mas só uma semana você pega um aqui, ó. Esse aqui veio de rifle, legal. Vou comprar mais um aqui. Esse veio de arma com o corpo. Pode perceber, ó, daqui seis dias. Daqui, semana que vem. Show! E aqui também aproveita aqui, ó, tá vendo aqui, ó, 35 mil cuvas por 10 fragmentos de rivens, né? Então a gente tem 85 mil cuvas disponíveis aqui. Bastante, né? Tá? Então, onde você fica aí? Ah, Demora, eu tenho um monte de fragmentos de rivens, pode sair comprar um monte de rivens? Não dá porque você fica bloqueado, tá vendo? Só daqui, semana que vem, que você pode estar comprando mais rivens aqui, tá? Falando nisso aqui, ó. Deixa eu deixar aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha também agora lá em... Nos aposentos. Aposentos não? É, pode ser nos aposentos, mas deixa eu fazer primeiro por etapa aqui, peraí. Seguinte, vamos aqui, ó. A gente vai ter aqui, gente, ó, na terra, certo? Cadê na terra? Na terra mesmo, acampamento peregrino, tá? Esse NPC aqui, você vai ter que fazer o destrutor de véus pra poder ter acesso ao caos, tá? Ele dá umas missõezinhas. A gente farma uma moedinha chamada provisões, tá? Vou tirar fora aqui, ó. Aqui, ó, certo? A gente vai trocar umas moedinhas que ele farma nas missões dele. O jogo tem muita moedinha, né? Certo? Aqui no caos, aqui, vamos ver qual que é a missão do caos. Certo? Ó, eu tenho 275 provisões, que são as moedinhas. Aqui dá 115, tá? Com uma missão sem morrer, de boa. Derrote dois de Akumus usando uma armadilha de choque. Tá, beleza. Tá aqui? Ah, tá, isso aqui é fácil. Quando você começa a missãozinha lá no finalzinho, vai ter aquela parte de... Sem ser destrói, sem ser baba, sem ser baba. Elimine 20 inimigos. Show. Remover, né? O véu dos inimigos. Obtener 10 eliminações com granada, só fica fácil. E enquanto as partes... Ah, isso aqui dá de boa, gente. De boa, tá? Dá pra fazer tudo direitinho. Não tem nada que ficar procurando coisinha no chão. É mais fácil. Fez isso aqui. Você veio falar aqui com o Tipper, tá? Lembrando que esse sindicato do Tipper, gente, você vai fazendo a missão com o caos, ele automaticamente vai subindo o level dele aqui. Show? Então, eles posicionam aqui, ó. Temos aqui, ó. Um fragmento de Arconte, tá? Dentro de seis dias, ele fica liberado pra você comprar aqui, ó. Gasta 90 provisões, tá? Beleza? Vou comprar aqui. Tá? Agora, a outra já é a missãozinha. Deixa eu ver qual que é a missão disponível aqui. Aqui é o nosso cristalzinho aqui, ó. Certo? Aqui nós temos a missãozinha de matar o lobo, tá? Ixi, já peguei. 20% de chance, né? O que acontece? Tá vendo que tá com 20% de chance? Se num vinho formado em tal, que é mais forte, na semana que vem vai pra 40, vai pra 60, vai pra 80, e assim vai, tá? Então aqui tem uma missão de defesa móvel. Eu gosto de fazer aqui com mesa. Com a mesa, põe aquele cachorro, pulpa pila, né? Pra morrer mal no seu lugar. Escavação, mesma coisa, tá? E aqui eu gosto de usar muito o meu... Reverente. Beleza? Então eu tenho a chance de vir aqui. Ah, e falando nisso agora... Deixa eu apertar aqui. Deixa eu apertar essa saída de nave aqui, ó. Navegação. E o que tem agora, gente, ó? Quando você fizer dúvida, certo? Você vai tá farmando aí as garras de pato, tá? A gente tem como fazer o quê? Trocar essa garra de pato por uns itens. Show? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui direto no dormitório. Tá? Só que o dormitório aqui tá. Você tem que liberar as animã. Pra ter acesso ao dormitório. Você também pode comprar lá no NPC. Quando você mata no finalzinho da missão. No carro de patos, tá? Mas... Faz o seguinte. Faz a nova guerra. Faz a animã. Libera as animã também. Faz missão de caos. Tem que fazer jornada. Não tem jeito, tá? Então a gente vai aqui no dormitório. Pra mostrar o que tem acesso. Ah, lembrando, tá? Pra você conseguir... Ter acesso a um... Oportunismo. É, isso mesmo. Você vai ter que fazer o seguinte. Aqui em dúvore. Você tá ocupando lá os intrínsecos, né? O oportunismo seu tem que estar em nove. Pelo menos. Pra você estar tendo acesso a comprar alguns itens aqui. No dormitório, tá? Vamos lá. Aqui é um atalhozinho, tá? Que tem aqui, ó. Agora a gente tem que acabar de decorar essa nave. Esse dormitório aqui. Certo? Aqui, ó. Beleza? Aqui, esse NPC aqui, ó. Você tem acesso ao dormitório. Ou... Você mata o finalzinho lá. Mata a minhocona lá, né? A hormis lá. A galinha. A minhoca. Você tem acesso a esse NPC. Mas outros podem vir por aqui também. Ó. Vem brincadorias. Certo? O que a gente tem aqui, gente? Eu tenho aqui, ó. São garra de patos. São mais dois rivems. Certo? O que vale a pena? Vale a pena comprar isso aqui? Não. Porque isso aqui eu posso trocar com esses de aço. Tá vendo, ó. Aqui, eu teria que fazer a missãozinha quatro vezes. Tá vendo, ó. Então, três... É, quatro vezes. Porque aqui ele pede pra 20 garra de patos. Então, o que eu faço? Eu faço a missãozinha. Eu consigo 10 garra de patos. Se eu não fizer no aço, tá? Então, eu vou acabar comprando. Então, o que eu vou fazer toda semana? Eu vou vir aqui, ó. E vou fazer pelo menos quatro missões. Em dúvida. Eu vou fazer. Certo? Pra poder vir e comprar isso aqui. E aqui temos o que aqui, ó. Hum. Nível 5. Qual que é esse? Qual que é esse riven aqui? Esse arcane? É uma boa também, viu? É uma boa também. É uma boa também. Arcano comprados. Inimigos receberão 40% de dano por cada efeito de status glacial. Ui, é interessante, hein? Vou comprar um desse aqui. Pena que demora, quer ver, ó. Daqui 12 horas você pode vir novamente e comprar aqui. Isso é uma boa também, gente. Pra você. Não vai comprar o resto não, tá, gente? O resto não vale a pena não, tá? Não compra aqui isso aqui. Não gasta isso aqui. Você farma. Isso aqui pega e troca a gente de aço. E aqui, vale a pena, quer ver, ó. São 20, né? A gente quer fazer beleza em dúvida, hein? Vale a pena ser pelo menos aí, ó. Na semana. Tenta fazer na semana. Que é de boa. Faz aí, pelo menos, umas 5 ou 6 missões ali em dúvida. Só pra você não ter muito arcano, pra estar pegando os arcanos aqui também. Falou, gente? Bom, então você tem aí muita coisa. Tem curva também, né? Mas não vale a pena, não. Eu guardaria essa aí pra outra coisa, tá? Então, infelizmente, você vai ter que fazer um pouquinho aí de dúvida na semana. Sempre jogar um pouquinho aqui. Pra pegar essa garra de patos. Pra sempre vir aqui, ó. E pegar um possível. Falou, gente? Deixa lá aqui no vídeo. Aproveita. E farma aí. E faz jornada, né? Falou? Deixa lá aqui no vídeo. Até mais. Vai muita coisa agora, hein? Ixi, agora tem coisa pra fazer. O jogo não quer que você tenha vida social, mas não. Falou, gente? Aproveitando que você tá até aqui, né? Queria convidar você a participar das nossas lives a partir das 8 horas na Twitch. De segunda a sexta. Pra domingo, não. Sábado, às vezes. Falou? Deixa lá aqui no vídeo. Rapaz, tem que fazer dúvida bastante, hein? Tem que fazer dúvida. Mais uma garra de patos, né? Mas é isso aqui. Deixa lá aqui no vídeo. Até mais. Valeu. Tchau.